O presidente da Câmara de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro, concedeu moção de aplauso a cinco policiais militares, integrantes da Companhia de Policiamento Especializado, a CPE de Anápolis, pelo êxito em duas ocorrências de relevância para a segurança dos anapolinos. Foram homenageados o sargento Nivaldo Gomes Correia, sargento Santiago Marques, sargento Diego Peixoto Noel, cabo Weasley Gonçalves Coelho e o soldado Glauber Souza Dutra. A homenagem foi conferida na manhã de quinta-feira, 26 de maio, na sede do Legislativo, no bairro Jundiaí. Primeiramente, reconhecer o trabalho da CPE, que junto com a Polícia Militar, analisando que a CPE é um braço da Polícia Militar, a Polícia Especializada, tem feito um excelente trabalho no município de Anápolis. E aqui nós estamos homenageando os guerreiros da CPE por êxito em duas ocorrências. A primeira, prenderam um fugitivo que cometeu um homicídio em Bonfinópolis, aqui na rodoviária de Anápolis. E o segundo, eles confrontaram com os meliantes, com 20 quilos de droga e um armamento pesado dentro de um carro, efetuando a prisão dos mesmos e também da droga. Então, é o reconhecimento da Câmara Municipal para com a Polícia Militar, para com toda a instituição, pelo excelente trabalho que eles prestam, não só no município de Anápolis, mas em todo o estado de Goiás. O ato contou com as presenças dos vereadores Domingos Paula, vice-presidente da Câmara, e cabo Fred Cacheta, e do comandante da CPE Anápolis, major Fabrício Francisco da Costa. É verdade, hoje nós recebemos a CPE aqui, para a gente fazer uma homenagem, né? O major Fabrício estava aqui, junto com mais quatro soldados, que fez uma prisão aqui na cidade de Anápolis. E a Câmara Municipal tem esse dom de reconhecer o trabalho da Polícia Militar, da CPE, do Corpo de Bombeiro. Assim, a gente representa a sociedade, quando a gente vê realmente um trabalho efetivo aqui no município, a gente faz uma justa homenagem a esses trabalhadores que, às vezes, saem cedo, não sabem se vai voltar à tarde. Mais uma vez, a Câmara Municipal reconhece os trabalhos da Polícia Militar. Hoje, o nosso presidente, Leandro Ribeiro, concede duas moções a duas grandes ocorrências que obteve na nossa cidade. Inclusive, um assassinato que teve lá na cidade de Bonfinópolis, onde o autor iria fugir, até na rodoviária, e ele foi reconhecido pelo policial de folga da CPE, foi reconhecido para você ver a perspicácia dos policiais militares, que até em horário de folga não deixam o estado de alerta, e efetuou a prisão desse indivíduo. Então, mais uma vez, a Polícia Militar mostrando serviço, tirando verdadeiros bandidos da sociedade, levando para onde eles devem ser levados, que é para a cadeia municipal. E, mais uma vez, a Câmara reconhece essas ocorrências, reconhece esses policiais, que fazem um belíssimo trabalho, não só na nossa cidade, mas também no nosso estado. É muita gratidão. Agradeço a todos aqui, na pessoa do nosso presidente da Câmara, do Leandrinho, que os senhores sempre nos trataram com muito respeito, deferência, admiração, apoio, sempre que a gente precisou, sempre apoiaram no que puderam, e sempre homenagearam nossos policiais. A CPE, graças a Deus, vem produzindo muito com ocorrências reativas, mas também trabalhando de modo preventivo ali, com viaturas na rua, se mostrando presente para evitar que o crime ocorra. E, em homenagem especial que teve hoje, eu gostaria de destacar a ocorrência do nosso sargento Santiago, que ele estava de folga, e reforçar aqui que nós somos policiais 24 horas, ele mesmo, no dia de folga, acompanha os grupos policiais, acompanha as ocorrências. Então, ressaltar aí que policial é policial militar 24 horas, servindo e protegendo, e essa foi uma ação muito boa, isso prova que o policial tem uma dedicação exclusiva, e os nossos policiais da CPE, a Polícia Militar, é muito dedicada à causa da segurança pública.